O assassino! O assassino vai ter que pagar! O assassino vai ter que pagar! O assassino vai ter que pagar! O assassino vai ter que pagar o assassino! Vai pagar a destruição da minha vida! Está tudo bem! Está tudo bem! Está pronto para dizer tudo o que sabe sobre a morte da Luna? Hã? Não importa se com a presença dessas pessoas... Cente-se! Vamos começar a tomar o depoimento! Eu concordo que o+. O que está acontecendo? O que está acontecendo, Eduardo? O que está acontecendo, Eduardo? Faça alguma coisa! O que está acontecendo? O que está acontecendo, Eduardo? Fala! – Olá Eduardo! – Este homem está tendo um ataque cardíaco. O que ele tem, doutor? Coitadinho! Ele vai se salvar! Ele vai se salvar, Eduardo! Diga! Meu Deus, ele vai ter que salvar! Eu preciso saber o que ele tem pra dizer! Não! Não! Guto, você vai partir. Vá em paz. Vá, Guto. Vá com o meu perdão. Não! 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 Eu te vi, Eduardo. Não! 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 Eu quero saber se ele foi envenenado. Por que morreu justamente quando ia contar tudo sobre a morte da Luna? Rafael, aparentemente foi um ataque cardíaco. O médico legista dará o seu parecer, mas pelos sintomas não há dúvida. Era muito novo para ter um ataque do coração, Eduardo. O homem estava uma pilha. Deve ter sido isso. Bom, eu acho muito estranho. Eu também acho. Morreu justo agora e quer revelar tudo. Ele comeu ou bebeu alguma coisa hoje? A morte daquele homem foi tão terrível. Ele tinha algo muito importante a dizer, mas não conseguiu. Ele morreu atormentado com isso. Coitadinho, pobre homem. Débora, quando entrou, ele olhou para você. Para mim, não. Ele já estava passando mal quando eu cheguei. Bem, vou esperar pelo Rafael. Ele vai me levar para o hospital. Então, eu quero dar a notícia para a Cristina. A Cristina? O Guto? Eles eram muito próximos, não eram? Ela o namorou quando era muito jovem. A Cristina pagou para o Guto me beijar e separar do Rafael. Acha que eu esqueci, dona Débora? Pois então, eles continuavam bem próximos, não é? Olha, a Cristina cometeu seus erros, mas foi por amor. Amales que vem para bem, Serena. Foi melhor você não ter se casado com o Rafael, querida. Não teria sido feliz. Posso saber por que a senhora acha isso? Não passa de uma selvagem. Só por isso, é uma selvagem. O amigo dele sempre trazia comida. O café da manhã, principalmente. Hoje também trouxeram, como nos outros dias. Permitia que ele recebesse comida de fora sem expressão, delegado? Eu não vi mal algum, aqui não é cadeia pública. Ele aguardava julgamento na cela da delegacia. Além do mais, o senhor não tem autoridade para me censurar. O fato é que agora o homem está morto e estava sob sua responsabilidade. Onde estão o prato e o frasco que ele recebeu? Policial, mostre a eles.